Uma mulher foi esfaqueada em Joinville e o principal suspeito, mais uma vez né, mais uma vez um caso envolvendo relacionamento, um crime passional. O principal suspeito é o ex-companheiro, Felipe Bambassi, já tem as informações e traz pra gente. Boa tarde Bambassi! Oi Juno, uma ótima tarde a você e a quem nos acompanha na sua tribuna do povo. A informação acaba de chegar para a nossa reportagem e foi confirmada pela polícia militar. Uma mulher de 30 anos estava em casa quando foi surpreendida, atacada e esfaqueada pelo ex-companheiro de 33. Essa informação foi dita pela própria vítima que resistiu a passar os detalhes desse crime, mas depois de conversar com a polícia militar, abriu o jogo. O ex-companheiro teria chegado pela manhã na casa da mulher, estaria com sinais de embriaguez e discutiu com ela. O motivo é que esta mulher teve um antigo relacionamento e esse homem teria visitado a casa e o ex-companheiro ficou sabendo. E aí ele não gostou dessa visita. Vale dizer que essa pessoa que teria visitado é pai da filha desta vítima. Ou seja, o sujeito ficou bastante revoltado, pegou uma faca na cozinha, atacou a ex-companheira na região da lombar e na sequência foi embora em uma moto. Os vizinhos escutaram a gritaria, foram ver o que estava acontecendo, constataram que a mulher estava muito machucada, perdendo sangue, chamaram os bombeiros e ela imediatamente foi ao hospital regional, onde está ainda agora por lá, recebendo o atendimento bastante abalada. Apenas conversou com a polícia militar e também com a polícia civil, passando os detalhes do que havia acontecido. A delegacia de homicídios já está ciente desse caso, faz os trabalhos de investigação, até porque a polícia militar fez rondas pelo bairro Vila Cubatão, onde aconteceu esse crime, e não conseguiu encontrar o suspeito. Os trabalhos vão continuar hoje à tarde, a polícia civil sabe quem é esse suspeito, tem a identidade, sabe as características, sabe que roupa ele estava vestindo no momento que cometeu o crime, então os trabalhos da polícia militar e também da polícia civil, em conjunto, é de poder encontrar esse sujeito e realizar a prisão. Tentativa de feminicídio que aconteceu no bairro Vila Cubatão, e é claro que a Tribuna do Povo, com exclusividade, segue acompanhando esse caso, e sempre em contato com as polícias para trazer a informação para você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha aqui na NDTV. Juno, volto contigo. Felipe Bambassi pode retornar a qualquer momento com mais informações a respeito desse caso. A polícia está em cima, e o Felipe Bambassi segue acompanhando, quem sabe ainda dentro dessa edição podemos ter novidades, ou até nas próximas horas no portal ND+, e na programação da NDTV Record.